Fala, rapaziada! Beleza? Ei, laia! Vortei aqui no Caim 4. Fazia tempo que eu não vinha. Saudade. O lugar que eu conheço, rapaz. Vou falar pra vocês, hein? Maior concentração de tamba por metro quadrado. Então não saiam daí que o Cris Gada está começando. Música Isso aí, rapaziada. Bateu o primeiro aqui. Pesqueiro muito legal, rapaziada. Pesqueiro super familiar, confortável. Tá tão largo que tem muito tamba. Quantos tambas você tem aqui? Você tem ideia, irmão? Por volta de uns 300 e pouco. Quase 400. Rapaziada, tem uns 400 tambas aqui. Pelo menos 300 a gente sabe que tem. Num lago que não é um lago grande. Então você tem muita ação. É muito gostoso de pescar. E você tem tamba até que porte, irmão? Agora tá até 17. Até 17? Então, rapaziada. Tem diversão pra caramba. Se você não quiser pegar peixe, é só deixar a vara fora d'água. Vamos ver aqui. As vezes aqui não dá conta de se deixar duas varas na água não, viu? Rapaziada, foi meu segundo arremesso do dia. Cheguei faz 10 minutos. Olha, agora deve ser umas 8 e meia mais ou menos. Rapaziada, é muito peixe. E briga bem, né? Nossa, briga demais, velho. Agora, agora. Agora sim, agora sim. Opa. Rapaziada, você briga. Meu Deus do céu, amiguinho. Briga demais, velho. Aê, garoto. Vamos ver aqui onde ele tá o anzol. Aqui. Olha, olha esses gadinhos aqui, rapaziada. Tem aquela boca. Olha o fisgadinho, ó. Solto, sem farpa. Aqui, ó. Sempre anzol sem farpa. Ah, tem uns tamba clarão aqui. Eles não... Ó, esse aqui não é grande. Que pequenininho, olha. É, mas... Mas mostro lindo. Valente, né? Olha que beleza, rapaziada. É isso aí. Pra começar o dia tá bom, cara. Hoje é pescaria de ação. É pescaria de muito peixe. Lógico, não vou colocar todos. Mas, meu, aqui com a M4 dá pra se divertir pra caramba. Fica aqui em São Isabel. Aqui é São Isabel ou já? Aqui fica bem na divisa, mas só tem acesso por São Isabel. É, então é pertinho, rapaziada. Facinho acesso aqui. Vamos sortar. Opa. É isso aí. Fisgada neles. Ai, garoto. Molinete Black Weedle, tamanho 1000. Deixa eu recolher essa daqui, senão vai dar ruim. Vara customizada igual. Tá? Fisgada aqui. Uma vara customizada. E tô usando nas duas varas a maçã Godzilla da maçã japonesa aqui, ó. Minha massinha preferida pra pescar, cara. Sempre tive muita ação com ela. E, rapaz do céu, olha aí. Tá dando peixe, hein? Tá dando peixe. Ah, que beleza. Deixa eu levantar essa vara. É o que eu falo, rapaziada. Se você quer aprender a pescar tamba na UL principalmente, aqui é um local excelente pra isso. Você vai pegar muito tamba e vai aprender a pegar o tempo da fisgada. É escola, rapaziada. É uma escola, viu? Nossa senhora, eu vou cansar os braços hoje, pelo visto. Eita! Rapaz, mas ele tá muito brigudo. Muito valente. Ah, na mão. É isso aí. Nossa, tá calor, não tem problema. Pode dar água. E olha o anzolzinho aqui onde a gente tá, ó. Ele já até saiu, ó. Sem farpa, tá vendo? Sai facinho. Ó, uma dica pra você. Fisgada neles. Fisgada neles. Ô, garoto, vem cá. Olha, peguei um pangáceos. Ah pá, peguei um pangáceos. Que legal. Nem sabia o que aqui tinha. Olha. Vem cá, filho. Olha que legal. Um pangáceos. Nossa, você tá gravando, hein? Ué, eu nem sabia o que aqui tinha, rapaz. Que bacana. Um peixe que eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal. Eu nunca mostrei esse peixe. Olha, pangáceos pequenininhos aqui, ó. Nossa, mas você vai bater, né, filho? Você vai bater, né? Ó, eles vão até sair já, ó. Sem farpa. Vou mostrar pra vocês. Tentar mostrar pra vocês esse peixe. É um peixe que eu ainda não mostrei no canal. Uma outra espécie aí de peixe que muitos pesqueiros têm. Ó. Olha que legal. Ó, rapaziada. Esse daqui é o pangáceos. Olha que peixe bacana. É uma espécie de bagre, tá vendo? É um peixe de couro também. Tem muitos pesqueiros que tem. Peixe bacaninho, ó. Esse é pequenininho. Não é um peixe que fica gigante também não, viu, rapaziada? Esse é o pangáceos. Olha que belezinha. Bonita a coloração dele. Tem um tonzinho de verde. É isso aí. Fisgada neles. É isso aí. Mais um pra conta. Pra conta não, né? Porque eu não tirei ainda. Mais um peixinho bateu aqui. Vem, garoto. Vem pra cá, vem. Garante a fisgada. Dá um celular inteiro pra mim. Vamos ver o que que cê é, bonitão. Eita! Acordou? Veio o passo na primeira, agora acordou, rapaz? Olha. Aqui tem caçã também é melhor, hein? Olha. Que beleza. Legal que aqui é bem tranquilo na semana, viu, rapaziada? Final de semana. Final de semana também não é um local que enche muito, mas na semana é muito tranquilinho, vazio. Então você acaba tendo lago pra você, que tem eu e mais um pescador aqui só. Então dá pra trabalhar tranquilo, dá pra deixar o peixe brigar. Isso que é bacana. Ó, e não é que eu peguei uma pirarara, rapaziada? Olha, que legal. Uma pirarara, acho que é uma cachapira. Deixa eu ver se é pirarara ou se é cachapira. Não, acho que é cachapira. Acho que é cachapira. Acho que eu peguei uma cachapira, rapaziada. Por isso que tá correndo tanto. Eu acho que ela tá pelo corpo, hein? Não pode ser porque ela tá pelo corpo, por isso que tá brigando tanto. Olha, rapaziada. Aí, ó. Que cachapirinha. Eita, é um jeito de pescaria variada. Bate de tudo. Pô, meu velho. Se eu me dar uma força aqui, não passa água? Meu paizão. Né, velho? Dá um alô pro pessoal aí. Opa, pessoal... Fiz gada neles, né? Tá indo, né, cara? Tá indo esse peixinho aí, né? Pegou? Não. Tá ruim, hein, velho? Que tal? Aí, ó. Que chateirinha. Que legal. Ai, rapaziada. Pequenininha. Mas, ó. Um peixe muito bonito. Aqui cresce, cara. Isso briga demais. Cresce muito. Peixe excelente. Eu falei, ó. Pequenininho. Mas, ó. Muito bacana pra você se divertir. Deixa eu ver essa boca. Um pneuzão. Um pneuzãozinho. Tá bonitinho. Tá bonitinha. Ó. Peixe muito lindo. Isso aí. Vamos soltar. Fis gada neles no KM4 aqui em San Isabel, Arujá, facinho, acesso, tá bem na divisa. Vale a pena vir conhecer pra brincar, principalmente na UL. Rapaz, vamos ver o que que é aqui. É, então. Confirmar a fisgada. E vamos ver se vai sair esse peixinho aqui. Caramba. É muita ação, rapaziada. É muita ação de peixe. Ligar um pouquinho drag. Agora dá pra brigar mais limpo com ele. Canta, moreletinho. Canta. Aí, ó. Que belezinha. Beta 200 pequenininho. Custo-benefício, rapaziada. Show de bola. Muito. Tirou. . Ficou uma perninha. Não faça oitado, né? Sem chubus, tem nada. Sem chubus, tem nada. Beleza. Bola. Então, vou mostrar um negócio pra vocês. Bacana. Com peixe de menor porte, o que é legal vocês fazerem? Primeiro, ele começou a pular, solta o olho dele aqui, ó, levanta ele, por exemplo, ele vai parar de bater, vai bater menos, tá, ó, deixa aí nessa posição e já vai bater menos. Então você segura ele, ó, pega essa minha mão aqui, ó, você vem com essa mão, ó, dá uma leve torcidinha, tá vendo? Aqui na brabatana dele, ó, já era, ó, tá paradinho, não tá me dando trabalho pra segurar, tá vendo? Assim que a gente manuseia um peixe de porte menor, um tamba de porte menor, tá vendo? Uma mão embaixo, uma mão em cima, torcendo a brabatana dele. Já era, simples assim, nunca pega no rabo, não faz esse tipo de coisa não, porque aí ele vai bater. Se você pegar no rabo dele, por exemplo, ele vai bater, então não pega no rabo, pega assim, ó, dessa maneira que eu tô mostrando pra vocês, tá vendo? Você dá uma torcidinha na brabatana, de boa, ó, fica parado, ó, vira um bebê na mão, tá vendo? Fica tranquilo, não faz algazarra, sempre agachadinho pra não machucar o peixe e vamos soltar. Tira a sua fotinha agachada e solta, já era, ó, é isso aí. Tamo junto, fisgada neles. Eita lasqueira. Acho que eu enrosquei com a minha outra, mas tudo bem. O que importa é fazer sair esse peixe. Deixa eu ver se vai me jogar aqui. Vai, vai atrapalhar. Ó, também, ó. É isso aí. Pra encerrar o dia. Olha. Grava, hein? Solou, valente demais. E nem é grande, rapaziada, é uma peixe muito valente. Nossa, dá sofrida na Ueli aqui. Olha. Ei, massa Godzilla. Não nega, né, japonês? Pega mesmo. Beleza. Fica retinho, fica. Fica, fica seu corpinho. Você é miúdo, mas eu quero que você mostre inteiro sua belezurinha aí, cara. Aí, ó. É isso aí, rapaziada. É pequenininho. Mas pra encerrar o dia, tá ótimo. Ó, brincadeira divertida, cara. Coisa de... Olha. Falar pra vocês, só não pega peixe aqui se você não quiser. Porque é muito fácil, rapaziada. É muito fácil, tem muito peixe. É ação o dia inteiro, isso que é bacana. Ó, peixe inteirinho. Show de bola. Show de bola, show de bola mesmo. Compagas. É isso aí. Queria agradecer muito ao pesqueiro KM4 pela parceria, por ter liberado aqui pra gente fazer essa gravação. Queria agradecer aos patrocinadores também, nossos parceiros. Boias Barão, Marini, Massa Japonesa, DCA Fishing, Luna Pesca, Rock Fishing. Muito obrigado pela confiança. Tamo junto sempre. Beijo a todos e ótimas pescarias. Beijo a todos e ótimas pescarias.